No Curta TV desta semana, tu assiste ao filme Pele de Concreto, que mostra a história de dois jovens durante um intenso período de manifestações sociais. Eu cheguei a duas quadras ali e tinha uma guria sendo pisoteada por dois policiais. Não importa o que o guria fez, mas eram dois caras pisando pelo escosto da guria. Pele de Concreto, no Curta TV, hoje, 11 da noite. Pele de Concreto